O Hillbilly já foi um dos killers mais fortes e mais temidos do Dead by Daylight. Ele era basicamente o Giga Shad do DBD. Mas da mesma forma que o Breaking Bad uma hora tinha que acabar, o reinado de Hillbilly também teve o seu fim. Mas o que aconteceu pra ele ter ido do topo direto pro ostracismo? A gente não só vai cobrir o porquê, como também vamos mostrar como consertar o Billy com a ajuda de um expert. Ah, os tempos de glória do Hillbilly, eles foram incríveis. Ele era provavelmente o killer mais divertido de se jogar com e contra. O diferencial dele era a sua mecânica de serra sensível. Se você mexesse o seu mouse ou seu joystick no primeiro segundo que o Billy liga a serra, você conseguiria fazer uma curva ao redor de objetos. E depois que os jogadores descobriram e aprenderam a fazer isso, meu amigo, meu time solo caía contra Billy e não durava um minuto. Por muito tempo, ele foi tão temido quanto o Anansi, devido a sua capacidade de terminar partidas rápidas através de um slug. Mas o Hillbilly tinha um problema. Alguns dos addons do Billy mudavam totalmente a gameplay do personagem. Como por exemplo, nós tínhamos o Instasol, que fazia a serra carregar instantaneamente. Saca só como era roubado. Pois é, não só o Instasol como o Crack Billy eram combinações de addons que faziam o Billy ficar tão forte que você mal precisava saber jogar com ele para tirar algum valor decente dos addons carburador e o Primer Bulb em específico. Eles eram bem roubadinhos. Fora esse problema, eu só consigo pensar nos Billys que ficavam campando com a Serra 99. Tinha muita gente que reclamava disso. Então, são dois pequenos problemas que poderiam ter sido resolvidos separadamente. Mas em 28 de julho de 2020, os desenvolvedores fizeram um post dizendo que eles já estavam felizes com a performance do Hillbilly. Pois ele era forte e versátil e ele também possuía counterplay que os sobreviventes poderiam utilizar e normalmente o melhor jogador acabava se saindo por cima no X1. Então, essas mudanças no Hillbilly seriam mínimas. E essas foram as últimas palavras antes da tragédia. No mesmo post que a Behavior diz que o Hillbilly está perfeitamente balanceado e que estão felizes com a performance dele, eles fizeram um nerf que começou a matar o nosso querido Billy. Os Billymans, eles não sabiam se era pra rir ou pra chorar. O Hillbilly não só sofreu um rework que afetou os addons que nós citamos anteriormente, como ele também sofreu um rework de todos os seus outros addons que ainda foi adicionado uma mecânica de aquecimento para evitar que os Hillbillys segurassem a Serra por muito tempo. O rework de 4.1.0 foi um nerf massivo no Hillbilly. E se tem uma coisa que eu lembro é que absolutamente ninguém entendeu esse nerf ao mesmo tempo que a Spirit estava no seu pior estado possível. Se alguém era pra ter sofrido rework nessa época, era pra ser a Spirit. Mas ficou ainda aquele sentimento de que era tudo uma brincadeira de mau gosto e que os devs iriam reverter esse nerf. Pois ele foi muito exagerado. Bastava ter removido os addons roubados, que já estaria num bom caminho. O patch 4.1.0 deu uma colher de chá pros jogadores ao reverter algumas mudanças nas perks de engravings. Naquele exato momento, os jogadores achavam que não tinha como piorar, que o Billy estava no seu pior momento possível. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Eles esqueceram da lei de Murphy. Nada é tão ruim que não possa piorar. Em seguida, veio o patch que acabou de matar o Billy. O patch 4.1.2, que deixou a recuperação do calor da Serra ainda mais lento. Isso acabou punindo demais os jogadores que tentavam curvar de Billy, pois ao errar uma vez a Serra, você poderia perder tempo demais que a Serra ia ficar inutilizada por um bom tempo. O patch de 5.3.0, ele tentou aliviar o problema de esquentar a Serra com Double Engravings, mas já era tarde demais. O Billy estava morto e só faltava enterrar. Aliás, nessa altura já tinha sido enterrado, mas enfim. Ninguém queria mais utilizar ele, nem mesmo os melhores rio Billys. Mas não foi só isso que aconteceu. Além dos nerfs dos addons e na Serra, nós ainda tivemos alguns nerfs que não foram notificados no patch, como a hitbox do rio Billy ficou maior, fazendo o Billy colidir com objetos que ele não deveria. Eles também acidentalmente deixaram o Billy com a locomoção mais dura ao mexer na sensitividade de controle. E eles também trouxeram alguns bugs novos, onde ao invés de matar um sobrevivente quando você dava uma serra e ele ia pular uma pallet, você só quebrava a pallet e o sobrevivente não morria. Pois é, esse último nerf foi a gota d'água para os jogadores de rio Billy. O boneco saiu do tier S direto pro tier B, quase no tier C. A pergunta que fica é, se o boneco tava balanceado, por que fazer esses nerfs tão fortes? Hoje em dia nós sabemos que os desenvolvedores nerfam os personagens baseados nas estatísticas. E pouco antes do nerf, o Billy era o segundo killer mais letal e o segundo killer mais escolhido nos ranks vermelhos. Respectivamente atrás apenas do Freddy e da Spirit. Creio eu que muitas pessoas estavam reclamando da serra insta do Billy e dos Billys que ficavam campando no gancho com a serra 99. Então os devs viram que realmente ele estava forte nas estatísticas e resolveram nerfá-lo. O problema é que eles nerfaram o killer demais, de uma forma que inviabilizou o uso dele nos ranks mais altos. Através dessa nova mecânica da serra, a Behavior tentou nerfar o Billy Campero e o Bubba também. Porém, ela falhou miseravelmente ao fazer isso, pois o Bubba tá exatamente a mesma coisa. A motivação por trás da Behavior, pelo visto, era impedir o camping e deixar o Billy ter mais counterplay. Mas eu tenho uma solução para consertar o Billy e fazer ele voltar ao menos pro fim do tier A. Segundo a opinião expert, o Sanhi, o problema atual do Billy são duas coisas. A serra esquentar muito rápido, o que acaba punindo os jogadores que tentam curvar e os addons que foram extremamente nerfados, principalmente o carburador. O Sanhi afirmou que mesmo com o buff no Double Engravings para diminuir o esquentar da serra, isso não foi o suficiente, pois o jogador continua sendo punido por usar essa combinação, então eu meio que recomendaria uma mudança simples. Deixar esse addon aqui virar Base Kit pro Billy. A função desse addon é acelerar um pouquinho o resfriamento da serra. Isso faria o Billy se recuperar um pouquinho mais rápido e talvez a serra do Billy ficasse mais utilizável. Outra opção seria reverter o patch 4.1.2, que fez a recuperação da serra ficar muito mais lenta. Outra sugestão do Sanhi foi deixar o Billy se movimentar a 4.6 com o carburador, já que foi removida a sua capacidade de insta-serra. O sobrevivente poder simplesmente ficar pulando janelas e counterar a serra do Billy é uma counterplay muito fácil, então alguma mudança no nerf do carburador poderia ser beneficial. No fim das contas, a Behavior tinha uma intenção boa e foi na direção certa, mas creio eu que ela pesou a mão demais. Para consertar o rio Billy, bastaria diminuir a intensidade desse nerf, que ele seria um ótimo killer, bem balanceado e com boa counterplay. Mas essa não é a primeira vez que os desenvolvedores de um jogo fazem caquinha. Um bom exemplo disso é o que houve com Evil Dead The Game. Eu falo sobre o flop desse jogo no vídeo que tá na sua tela agora. Não esqueça da sua água, dos seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.